Música Fala Carlão, fala galera do SurfTV, Alexandre Ribas, também conhecido como Alex, diretamente aqui das Metal Eyes, e hoje eu estou trazendo para vocês um report de como é que foi esse maior swell do ano até agora aqui nas Metal Eyes, um swell incrível, vieram para cá o São Peter, filho do grande surfista de Dier, francês, o moleque tem 19 anos, está quebrando, veio com o seu amigo Max, da Colônia, que também pega altas ondas, também teve aqui o Pedro Buman, que já é de casa, e a dupla pai e filho, João e Cailane Jabu. Fora isso, tinha outros surfistas famosos, de outros surfs, como o Aritz, que estava ficando no Candoi Resort, que estava ficando no Candoi Millers, o Rafa, que é um surfista de 17 anos, mas que quebra, pega altas ondas, que joga, que ele tinha lindo, e a grande surpresa que foi o Kelly Slater, que apareceu no melhor dia. O swell começou no sábado, a gente foi para Candoi Cedinho no sábado, o vento estava meio errado, meio Noroeste, meio Ladau, mas mesmo assim a gente foi para a água, ele deu uma alisada, a galera pegou umas ondas, o João pegou um tubo incrível, e na onda de trás, o Cailane acabou se machucando, ele tentou colocar para dentro, pegou ele, ele bateu o rosto no coral. Pegamos ali, vimos uma série linda, e aí, amarradão, né, viemos aqui para isso, e aí começou a entrar um ventinho de leve, mas na vontade de pegar uma onda boa, a gente foi de qualquer forma, deu uma placa, caí, estava bem quadrado assim, a sensação onde eu caí, eu senti que estava assim, sinistro, e bateu a cabeça, eu senti um ajuste no pescoço, nervo no dedo, mas estamos aí, queria voltar para pegar mais, mas meu pai faltou botar gelo, então, bota gelo aí, tá vendo, velho, vamos dar uma baguagem aqui. Quando o vento voltou a ficar bom, a maria começou a secar demais, falei para a galera sair, porque o cantuí com uma maria seca é muito perigoso, já tinha muita onda pela frente, e a gente acabou optando por dar um pulo em ride-aways, e tinha altas ondas e ninguém na água. Tubos e mais tubos são fatos pela galera, foi um dia incrível. logo depois a gente foi para o resort, já almoçou, a gente foi para o resort, já e acabamos pegando mais uma sessão de surf em ride-aways incrível, só com a galera na água, foi demais. E no dia seguinte, cedinho, mesma programação, 6 da manhã, saímos do resort e fomos em direção a Canduí, e a gente já viu que o mar estava bem maior. Dia 3 de julho, maior swell do ano, a gente já está aqui no canal do Canduí, vou mostrar para vocês, está big o negócio, o vento ainda está um pouquinho errado, daqui a pouco com certeza vai virar para a sudeste, vai alinhar, já tem uma galera na água, os caras aqui do barco já estão ansiosos, loucos para pular, e cara, a gente viu uma série aqui, o que que é aqui, meu Deus do céu. Teve um japonês que pegou umas ondas lindas, foi o primeiro a entrar na água, a gente esperou um pouco, e aí o vento mudou, virou para o sudeste, começou a alinhar as ondas e ficou incrível. A direção perfeita para o Canduí é mais ou menos 208 graus, e nesse dia estava 223, então as ondas estavam bem desafiadores, mas estava muito grande, eu acho que tão grande quanto o Musa Swell, famoso Century Swell, 2015, mas não tão perfeito. Estava surfando lá todo mundo e de repente quem me aparece, Kelly Slater, careca, pula na água e começa a dar um show de surf. Música Depois que a maré começou a secar, a gente foi para a Ridaways, pegamos altas ondas, sem ninguém novamente, só a gente. O Pedro pegou uns 50 turbos, o Samp também, o Kailani, os Max, todo mundo surfou muito. surfamos até cansar, fomos para casa, voltamos aqui para o resort, almoçamos e final de tarde a gente estava muito cansado, o Pedro e o Kailani nem quisermos surfar, mas o Sam e o Max foram para a Ebay e pegaram umas ondas incríveis por lá também. O Swell incrível, vai ficar na memória. E na segunda-feira ainda teve a rebarba, a sobremesa, que foi quando o vento virou para o vento virou para o norte, o vento quebrou muito bonito. Música Então é isso galera, é isso Carlão, foi demais, muito legal poder compartilhar com vocês. E agora estamos esperando o próximo Swell chegar, dia 16 tem um Swell, logo depois tem outro. Vamos ver o que vai dar por aqui, a gente vai manter você informado com todas as novidades aqui do paraíso do surf, que é as Ilhas Metawai. Música Música